Você é safado, você é moleque, você é safado, você é moleque, você é safado, vamos baixar a bola, você é moleque, safado, vamos baixar a bola. A gente montou um programa, acho que foi aqui, foi nesse estúdio aqui, e no primeiro dia de programa veio o Luxemburgo e o Coiso. Eu tenho uma opinião formada, e tomei muita pancada na minha vida por eu ter uma opinião formada e bancar as minhas situações. Só que aí eu nunca chego muito na hora assim do Coiso, sabe? Eu sempre demoro pra chegar. E aí o Marcelinho já tinha falado algumas coisas do Luxemburgo durante a imprensa, aquelas coisas todas. E o Marcelinho Carioca, eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nenhum. Porque não gostei da participação dele, quando ele deixa um programa aqui, subentende-se por uma questão de empresário. E quem me conhece, quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Então acho que essas coisas tem que ser um pouco mais respeitada. A gente tava sentado, pô, eu não sei o que, eu não sei o que. Aí eu não sei se o Luxemburgo esperou ficar ao vivo pra ser moleque. Entendeu? Não sei. Eu acho que ele esperou. Eu acho que ele teve isso. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos baixar a bola. Olha o que foi, o que que eu... Todo mundo ficou quieto. Aí o que que eu fiz? Eu, pô, segurei o Luxemburgo. Tem aquele negócio de gongo aí? Tem aquele negócio de gongo? Então os caras vão sair na pancada. Os caras vão sair na pancada. E olha, sabe quem é que tá belizando? Sabe quem tá mediando aqui? É o Neto quem tá mediando. Você imagina o negócio como tá bravo. Por o Neto mediar uma discussão. Mas quando foi pro intervalo, aí o bicho pegou. Mas só que não teve agressão nenhuma. Não teve agressão nenhuma. Eu tentei apaziguar, tentei segurar a parada de uma maneira que não tivesse... Que o Vanderlei não fosse agredir o Marcelinho, entendeu? Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Você é moleque safado. Vamos baixar. A bola do chão, querido. Você vai ter que provar o que você tá falando. Você, eu posso falar pra você. Vamos baixar a bola. Eu tirei, eu tirei mulher do teu quarto. Eu fiz uma pessoa de coisa e você nunca provou nada do chão. Calma, 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 calma. Você se encostou, você e o cara do chão. Calma, se não o que o dentro da bola vai virar a bola do chão. Você se está falando de uma religião. A religião foi tua. Você está falando demais. Você se protegeu o tempo todo. Você é moleque, você é safado. Eu vou botar o futebol. Eu estou falando a tua calma. Você é moleque, você é safado. Estou me pedindo para chamar o bolo. Eu estou falando com o Brasil. Fala onde você quiser. Youtube.com.br Crack Neto 10. Se inscreva aí. Vamos chegar a meio milhão, hein, gente. Vai ter um presente legal para vocês. Uma noite incrível com o Kid Bengala. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho